O guerreiro aqui vai falar um assunto assim meio... Não gosto nem muito de falar nesse assunto não, mas é importante a gente ressaltar. Gente, muita gente não tem respeito pelo povo evangélico, pela classe evangélica, pelo cristão. Mas eu vou dizer, vocês não queiram saber a importância do trabalho de um evangélico não. É muito importante numa cidade pequena, numa cidade grande. Porque as pessoas, elas não veem o lado bom, só querem ver o lado ruim. Ah, aquele pastor pede dinheiro. Não, não é assim também não. Ver o trabalho de recuperação de um drogado, de recuperação de uma alcoólatra. É recuperação que eles fazem, entendeu? E o trabalho que eles têm. Que é muito grandioso. Um pastor evangélico hoje, pra ele dizer que é um pastor evangélico, ele é muito perseguido. Principalmente cidade pequena. Você tá entendendo como é que é? Então, na minha opinião, do mesmo jeito que a Secretaria de Cultura arruma dinheiro pra proporcionar essas festas, que os cabas vão usar droga, se drogar, matar o povo, roubar, deveria sim investir na classe evangélica, do povo evangélico. Por que que nesse sentido? Apoiar mais os pastores evangélicos, apoiar mais a classe do evangélico. Cristo faz um trabalho maravilhoso de recuperação. Exemplo, arrumar ônibus pra eles fazerem retiro, pra levar os jovens, pra passear, pregar a palavra de Deus. Então, é muito importante esse trabalho. Do mesmo jeito que a Prefeitura investe em Secretaria, que investe em Semana Cultural, que é uma semana aí de droga e tudo mais, deveria investir também pra fazer a Semana do Evangélico, onde prega o evangélico, fazer coisas boas. Isso aí é um trabalho maravilhoso, é uma técnica que sempre eu digo, que na cidade de Agricolândia também precisa disso, de um apoio mais ao povo evangélico, porque são muito perseguidos. O cara liga uma caixa de som, no outro dia os vizinhos já fazem um baixo assinado, porque estão fazendo muita zoada. Ah, que esses crentes fazem muita zoada. E o pai de uma vez passa a noite todinha atentando o povo e ninguém reclama. Então, eu acho que tem que abrir mais espaço pro povo evangélico. Do mesmo jeito também pro povo católico, então de uma certa forma em geral. Porque antigamente tinha aquela doutrina, de manhã cedo um jovem pra uma igreja ou católica ou evangélico, e tá acabando isso. Por quê? Porque a perseguição é grande contra esse povo. Então, eu acho que tem que melhorar também na área do evangélico, católico também, entendeu? Respeitando a fé de um outro. Respeitando a religião de um outro. Porque eu digo a vocês, meu amigo velho, tem que fazer um trabalho maravilhoso mesmo na vida de um jovem, que só Deus na misericórdia. E muita perseverança de um pastor. Abraço. Tchau. Tchau.